appro Pegue, porra, porra Eu vou mostrar pra vocês tudo que tenho dentro Eu não vou dar, dar, dar Por que a gente não me desnala, eu não vejo de novo. Este é meu cheiro Tudo que a gente faz da vida tem de ser por algo Eu não vou dar a glória sem a luta, eu não vou... Vai! Vai aqui! Slime, pegue. A criatura da RP pedindo apoio aos demais policiais que tiverem na rede, que é sério O PT entrou no beco aqui, que é sério Qual que é o QRU aí? Vai passar em sprint a criatura de força trágica Passou aí, rotas aos 151 vai QT É sério Nossa, Shinora tá fricando pra mim, véi Foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou Meu, que isso Vixe, então vai ter que... Ah, é pior que ele tá assim mesmo, ó Nossa Vai, vai, vai É lá na frente agora Vai, vai, vai Ok, primeira pessoa, pra ver isso Nossa É, a rota comando tá acompanhando aí uma NRG na cor azul, QSL É, sentido BPM QSL Tá passando em frente ao BPM, QSL Força Tática tá no apoio aí, QSL QSL, tamo passando na frente da Dalbar agora Força Tática 151 aí tá... no apoio aí a rota Manzano, rua Manzano, QSL Bairro, bairro Leftwood Bairro Leftwood Qual que dá com esse carro na frente, ó Ó, bom, dá aí, repitei na... Tamo no hospital, hospital, QSL Pegou... Sentiu rodovia Pegou rodovia Bati, caramba Vai, 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 vai E aí, o Tati Comando aí tá no acompanhamento aí, tá na rodovia aí, QSL Foi pra rodovia, pegou qual sentido aí o... Sentido... Comber Skywars É... Sentido... Sul, sentido Subplumber Skyway, Albner, Orlney City L Albner City, Plumber Skyway Parou maluco, encosta Pegou contra a mão aí, QSL Contra a mão, QSL Vai fechar a viatura mesmo Tá desculpando, não tem acompanhamento, acompanhamento em alta velocidade aqui, QSL QSL Ô, já joga ele, puxa aí, QSL Mesmo aí, virou, 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 virou Tá voltando pra cidade aqui Tá de comando, tá com... Tá com visão, né Tá indo, vai... Caiu, mesmo aí caiu Parou, maluco Parou Persecção a pé Vai descer, vai descer o estacionamento, desceu o estacionamento, hein Tá lá embaixo no estacionamento Parou, maluco Vai embarcar numa cavalcade vermelha, QSL Tiro, tiro, tiro O mesmo aí tá atirando aí, ó Positivo, é, foi fazer o C Tá atirando aí Ah, tá bom Cadê, cadê, cadê ele? Passou Ele correu, vai, 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 vai Ali, ó Tá atirando aí, né Vem, 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 tá Vem, vem, Steve Pô, cara, você vai ferrar tudo Pelo amor de... A ponte entrou à direita? Positivo Tá certo Mesmo tarde, faz a ponte A viatura aqui de cima Conseguiu dar um jato Meu Deus do céu, cara Pelo amor de Deus Como que pode isso? Vem, vem, vem Desembarcou, hein, desembarcou Ó, roubo outro carrinho Roubo um turismo Turismo, turismo Roubo um turismo A gente comanda em acompanhamento Aí, bug das costas Bota o comando Comander Elder, pode ficar no acompanhamento Beco, beco, pegou beco Vamos, 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 vamos! Me ajuda, me ajuda! Fique, Fique! Fique, Fique! Já era! Fique, Fique! Fique! Já era! Cortado, pode dar QTA, e o indivíduo vê a óbito! Fique fome! E as viaturas? Tá aqui, ó Aqui, ó Meu caramba Olha só, velho